Sem dúvida Um pouquinho, galera Conta Você vai pra escola? Você já comprou uma mechila? Já, já fui, já comprou A minha chupetinha e a minha mamadeira É, vou pôr a minha chupetinha e a minha mamadeira De minha roupa Juiz Juiz Quero espetar Quero espetar Eu tô morrendo um pouquinho de sono Um pouquinho disso Mas eu quero falar Eu quero falar com a minha dica Eu vou contar tudo Conta Calma na minha chupetinha Canta Canta Que eu vou levar E os dedinhos de papel pra minha mãe Que vai chorar Aaaaaaah Ai, que bonitinho Ainden breve Rando Sua mãe vai te dar um celular? Tá entendendo o que você tá falando? Sua mãe vai te dar um celular? Ainda 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 Põe a chupeta nela Um sento remédio Respira Respira Ela quer falar com a Patrícia Ela quer falar com ela Ela está falando de espada Conte tudo para ela Qual é a sua mochila Ela quer falar com ela Ela quer falar com ela Agora ela quer ser Agora ela quer entrar Também Que othen Ela quer